Manda um abraço pro irmão JC Divulgação As ondas são grandes, as águas são cruelas Tentar meu barco afundar, mas sei que ele não é de papel Deus está no controle desta embarcação Se eu me apavorar, não vai me ajudar, não O meu Jesus está no barco e eu confio nele E sei que o meu barco não vai naufragar E eu não sou nada sem a presença dele E essa tempestade logo vai passar Música As ondas são grandes, as águas são cruelas Tentar meu barco afundar, mas sei que ele não é de papel Deus está no controle desta embarcação Se eu me apavorar, não vai me ajudar, não O meu Jesus está no barco e eu confio nele E sei que o meu barco não vai naufragar Eu não sou nada sem a presença dele E essa tempestade logo vai passar Música 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 Sou eu quem te dou a vida e o Renault Música O Deus que um dia deu a vida pelo seu povo O governador da terra e do céu Música 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 O governador da terra e dos céus Música Música Pai amigo injusto daqueles que é fiel Música Sou eu quem mandou azeite pra aquela viúva que não tinha nada Sou eu o quarto homem que andava dentro daquela fornalha Salvou Daniel que estava ali preso junto com leões Sou eu, sou eu quem mandou azeite pra aquela viúva que não tinha nada Meu quarto homem que andava dentro daquela fornalha Salvou Daniel que estava ali preso junto com leões Sou eu o Deus de Abraão Hoje entrego minha vida ao Senhor Só Ele sabe o tamanho da minha dor Pedras e tropeços sei que Ele tirou Como é fiel o meu Senhor Minha mão esquerda vou levantar para o céu E a direita no meu coração E receber Tua benção Minha mão esquerda vou levantar para os céus E a direita no meu coração E receber Tua benção Benção de Deus Hoje entrego minha vida ao Senhor Só Ele sabe o tamanho da minha dor Só Ele sabe o tamanho da minha dor Pedras e tropeços sei que Ele tirou Como é fiel o meu Senhor Como é fiel o meu Senhor Minha mão esquerda vou levantar para o céu E a direita no meu coração E receber Tua benção Minha mão esquerda vou levantar para os céus Minha mão esquerda vou levantar para o céu E a direita no meu coração E receber Tua benção Benção de Deus Chama a gravação Tá no livro da vida Pois é, a tua história não é à toa que ela foi escrita Então vai pela fé, não desista dos sonhos Então ele te alimenta, filhos, o que eu te proponho Você vai ser campeão É só confiar que Deus está com você Porque mesmo antes de você nascer, ele te escolheu Vai buscar o que é teu É só confiar que Deus está com você Porque mesmo antes de você nascer, ele te escolheu Vai buscar o que é teu Tá no livro da vida Pois é, a tua história não é à toa que ela foi escrita Então vai pela fé, não desista dos sonhos Então ele te alimenta, filhos, o que eu te proponho Você vai ser campeão É só confiar que Deus está com você Porque mesmo antes de você nascer, ele te escolheu Vai buscar o que é teu É só confiar que Deus está com você Porque mesmo antes de você nascer, ele te escolheu Vai buscar o que é teu Vai buscar o que é teu Sempre que estou a orar Sinto tua presença aqui Mesmo eu sem merecer Meu Deus sempre olhou por mim Desamparado nunca fiquei Seus mandamentos sempre guardei Mesmo sendo pecador E quem nunca pecou Quem atirou a primeira pedra Eu nunca achei Desamparado nunca fiquei Seus mandamentos sempre guardei Mesmo sendo pecador E quem nunca pecou Quem atirou a primeira pedra Eu nunca achei Sempre que estou a orar Sempre que estou a orar Sinto tua presença aqui Mesmo eu sem merecer Mesmo eu sem merecer Mesmo eu sem merecer Desamparado nunca fiquei Desamparado nunca fiquei Seus mandamentos sempre guardei Mesmo eu sem merecer Mesmo sendo pecador E quem nunca pecou Quem atirou a primeira pedra Eu nunca achei Ou quem nunca 해�rou aін sua Eu nunca achei Licença firme MLM Chama 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 Eu sei que tudo isso é passageiro Logo, logo essa tempestade vai passar Meu Deus, me ajuda a superar É confiando nele que eu chego Por isso a caminhada nunca vai parar O meu alvo eu não vou errar Por isso superei pra até aqui chegar Mesmo sabendo que eu não sou perfeito Mas Deus me ajuda a caminhar Por isso superei pra até aqui chegar Mesmo sabendo que eu não sou perfeito Mas Deus me ajuda a caminhar Me ajuda a caminhar Eu sei que tudo isso é passageiro Logo, logo essa tempestade vai passar Meu Deus, me ajuda a superar É confiando nele que eu chego Por isso a caminhada nunca vai parar Por meu alvo eu não vou errar Por isso superei pra até aqui chegar Mesmo sabendo que eu não sou perfeito Mas Deus me ajuda a caminhar Por isso superei pra até aqui chegar Mesmo sabendo que eu não sou perfeito Mas Deus me ajuda a caminhar Me ajuda a caminhar Deus, meu coração está aberto, o Senhor entrar Faça morada em mim, pode entrar, eu entrego ele pro Senhor cuidar Me desculpe pela bagunça, mas vou arrumar Por isso chamei aqui, só o Senhor, nesse momento pode me ajudar Tira dele, tudo que não provém do Senhor Jogue fora e substitui pelo seu amor Preencha ele, com todo amor e sonho que não me revelou Pegue de volta todo o espaço que o mundo tirou Deus, meu coração está aberto, o Senhor entrar Faça morada em mim, pode entrar, eu entrego ele pro Senhor cuidar Me desculpe pela bagunça, mas vou arrumar Por isso chamei aqui, só o Senhor, nesse momento pode me ajudar Mas tira dele, tudo que não provém do Senhor Jogue fora e substitui pelo seu amor Preencha ele, com todo amor e sonho que não me revelou Pegue de volta todo o espaço que o mundo tirou Oh, 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 oh Manda um abraço especial pro amigo João Henrique, lá em Pernambuco Ele deu a própria vida pra vida nos dar Jesus, filho de Deus E tem poder pra mover terra, mover céu e mar Jesus se rendeu Pra amar assim e entregar a própria vida não existe outro Pra amar assim, só Jesus tem compaixão pelo seu povo E ressuscitou de novo Ele deu a própria vida pra vida nos dar Jesus, filho de Deus Jesus, filho de Deus E tem poder pra mover terra, mover céu e mar Mas Jesus se rendeu Pra amar assim e entregar a própria vida não existe outro E pra amar assim, só Jesus tem compaixão pelo seu povo E pra amar assim e entregar a própria vida não existe outro E pra amar assim, só Jesus tem compaixão pelo seu povo Mas ressuscitou de novo E pra amar assim, só Jesus tem compaixão pelo seu povo E pra amar assim, só Jesus tem compaixão pelo seu povo E pra amar assim, só Jesus tem compaixão pelo seu povo Tentaram Tentaram A abalar minha fé Querem me confundir Tentando me derrubar Zombaram Pensando que vou me render Mas Deus é lá por mim, sei que o milagre ele vai fazer E o inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim, a minha página está virada O inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim, a minha página está virada E o meu lugar é aqui Tentaram abalar minha fé, querem me confundir Tentando me derrubar Zombaram Pensando que vou me render Mas Deus é lá por mim Esse é um milagre, sei que vai fazer E o inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim, a minha página está virada E o inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim, a minha página está virada E o meu lugar é aqui O meu lugar é aqui Eu não sei Nem quero saber o tempo que faz Eu deixei o pecado pra trás Hoje eu tenho alguém que mora lá no céu e cuida de mim Hoje eu sei O quanto valeu a pena entregar A minha vida e seu altar A minha fé moveu montanhas, eu cheguei até aqui Ainda bem que acabou Desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim Mesmo um fraco seguir Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha Ainda bem que acabou Desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim Mesmo um fraco seguir Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha Eu não sei E nem quero saber o tempo que faz E eu deixei o pecado pra trás Hoje eu tenho alguém que mora lá no céu e cuida de mim Hoje eu sei Hoje eu sei E que valeu a pena entregar A minha vida e seu altar A minha fé moveu montanhas, eu cheguei até aqui Ainda bem que acabou Ainda bem que acabou Desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim Mesmo um fraco seguir Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha Ainda bem que acabou Desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim Mesmo um fraco seguir Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha É Deus quem dá a senha Ainda bem que acabou Sabe que Deus viu todas as vezes que você chorou Você pedindo a proteção do Senhor Do Senhor Sabe que Ele pede Filho meu não precisa chorar Provas não vão permanecer Vai passar Vai passar Porque foi Deus quem mandou falar contigo E o seu Deus não quer mais te ver chorar Porque Ele é Deus, o seu pai, o seu amigo E Ele está cuidando do seu lar Porque foi Deus quem mandou falar contigo E o seu Deus não quer mais te ver chorar E Ele é Deus, o seu pai, o seu amigo E Ele está cuidando do seu lar E ele é Deus, o seu pai, o seu amigo Viu todas as vezes que você chorou Você pedindo a proteção do Senhor Do Senhor Sabe que ele pede, filho meu não precisa chorar Provas não vão permanecer Vai passar Vai passar Porque foi Deus quem mandou falar contigo E o seu Deus não quer mais te ver chorar E ele é Deus, o seu pai, o seu amigo E ele está cuidando do seu lar Porque foi Deus quem mandou falar contigo E o seu Deus não quer mais te ver chorar Porque ele é Deus, o seu pai, o seu amigo E ele está cuidando do seu lar 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 O que é isso?